Eu falei no vídeo passado sobre testosterona e eu vou fazer mais esse vídeo falando sobre testosterona e mais um. São três vídeos especiais sobre testosterona. E você sabe que testosterona não é só pra homem, não. Mulher também tem que ter testosterona. Mulher com testosterona baixa, ela perde o libido, é mais ruim pra adquirir massa magra. O funcionamento cerebral também é mais ruim quando você tem baixa de testosterona. Testosterona não é somente um hormônio sexual, não. Isso aí é uma mentira que contaram pra você. Então, o que acontece? Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que você deve se precaver. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui faz com que você baixe, o seu corpo baixe, a produção de testosterona. E aí, meu amigo, você sabe que é ruim se baixar a produção de testosterona, tanto pro homem quanto pra mulher, isso é muito deletério. Primeira coisa que eu quero falar é sobre as pessoas que tomam estatinas. Oxa! Que estatina? Remédio pra baixar o colesterol. Por que que isso pode influenciar na testosterona, Pedro? Porque a gente sabe que a testosterona é fabricada a partir do colesterol. Isso mesmo! A testosterona é fabricada a partir do colesterol e alguns outros hormônios sexuais. Então, se você tem uma baixa muito grande na produção de colesterol, é ruim pra produção de testosterona. Colesterol alto é muito ruim? Dizem que sim, mas baixo também não é lá essas coisas. Não é bom, você precisa de colesterol pra produzir testosterona. Se você tá tomando remédio e tá baixando bastante, você pode ter baixa de testosterona. E uma das consequências é você perder a libido, perder as suas ereções pra você que é homem. Você esquece a chave do carro, você perde o seu carro no meio da multidão. Você fica batendo nas coisas porque você perde a sensação espacial cerebral. Você pode ter demência e muitas outras coisas relacionadas à baixa do colesterol, à baixa de testosterona. Segunda coisa, soja. Soja é um alimento mais estrogênico. Ele produz mais o hormônio feminino. Ele ajuda mais na produção do hormônio feminino do que da testosterona, que é o hormônio mais masculino. Mas também é muito utilizado pelas mulheres. É claro, tudo na quantidade adequada. Então a soja não é um bom alimento pra você que tá tendo problema com testosterona ou pra você que não quer ter problema com testosterona. Principalmente com a fabricação da testosterona. Outra coisa, os grãos em geral, daí eu falo, você pensa em todos os grãos possíveis. Você vai imaginar aí, milho, trigo, cevada e por aí vai. A família dos grãos, ela contém um princípio ativo chamado ácido fítico que também faz com que você diminua a produção de testosterona. Então não é muito legal você ficar comendo muitos grãos que você vai acabar atrapalhando o seu corpo. Uma outra coisa que é muito ruim é o açúcar. O açúcar interfere também na produção de testosterona. Tem gente que é viciado em doce, viciado em açúcar e essa coisa toda. Então você vai ter problema com certeza. Baixa produção de ácido clorídrico. Isso mesmo, o seu estômago. A baixa produção de ácido clorídrico vai interferir. Porque o ácido clorídrico, ele ajuda você a quebrar os alimentos pra o seu corpo absorver. E se tá quebrando menos alimentos, se a digestão tá comprometida, a absorção vai ficar comprometida e você vai ter problema tanto no que diz respeito às vitaminas, que são importantes pra fabricação da testosterona, quanto também a ingestão de colesterol, ou seja, a absorção de colesterol no seu intestino. O estresse também é um fator que desencadeia esse problema sério com a testosterona. Outra coisa, a obesidade. Todo mundo sabe disso. A obesidade não é só uma questão estética, é uma questão também de saúde do seu corpo. Quanto mais gordura o seu corpo tá produzindo, isso significa que ele também tá aumentando a produção estrogênica. Tanto em homem quanto em mulheres. E quando se aumenta a produção estrogênica, há um desbalanço nos hormônios corporais e você acaba perdendo essa, digamos que, atuação aí da testosterona no seu corpo. Vai ficar um negócio meio que desequilibrado. A questão de dormir direito também tá ligada à produção de testosterona. Você que dorme muito mal, com certeza, se você não tá tendo problema com testosterona agora, no futuro você vai ter. Pode escrever isso aí, colocar debaixo do colchão e daqui a alguns anos você vai voltar e vai falar comigo que era verdade. Então, eu falei aqui pra você alguns dos motivos que você deve evitar. Algumas das coisas dos alimentos que você deve evitar pra você não perder a sua produção de testosterona. Uma outra coisa também que interfere na produção de testosterona é uma sobrecarga de ferro no seu organismo. Isso aí vai ser prejudicial não só pra testosterona, mas pra muitas outras coisas no seu corpo, tá? Então, é muito interessante você de vez em quando fazer aí um exame pra ver o ferro, a ferritina, principalmente no seu corpo. Então, eu disse pra vocês nesse vídeo, a respeito da testosterona, mais alguns itens importantes pra você. Conhecimentos como esse, você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso, você vai aprender terapias complementares alternativas pra você manter a sua saúde e pra você reverter problemas de doença, principalmente doenças crônicas, tá? E além disso, esse curso, ele também é uma profissão. Isso, a naturopatia é uma profissão. Tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você vai estar pondo mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico, que é muito interessante. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são totalmente online. Você não precisa sair da sua casa. As aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é muito bom pra interação entre professor e aluno. E além disso, no final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Todo certificado emitido por faculdade de nível superior, ele é cadastrado no MEC, mesmo sendo um curso de extensão acadêmica. E isso é muito bom pra você, tá? Então é isso aí. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Você pode começar agora mesmo. É só você ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e começar o quanto antes o seu curso. É um curso totalmente online, com aulas ao vivo. Não importa a sua idade, você não precisa ter curso superior. Você pode fazer esse curso, ele é um curso de extensão acadêmica, e ele vai te dar aí mais uma profissão. Você que estava querendo aí, quem sabe, mudar de profissão, está cansado da profissão que você vem exercendo, trabalhe agora na área da saúde natural. É muito interessante você saber cuidar da sua própria saúde, e além disso, ter a sua clínica, quem sabe, atender os seus clientes pacientes, porque é uma profissão a naturopatia.